Oi pessoal, sem formalidade nesse vídeo, como vocês viram, perguntas e respostas. O que são isso? As perguntas que vocês me fazem embaixo dos vídeos, e aí eu vou tentar responder algumas para vocês, como prometido durante a semana, para você que viu os nossos vídeos, ok? Então, eu abri aqui a administração das perguntas, que é para eu ir respondendo, na medida do possível, o maior número para vocês, ok? A primeira pergunta que surge aqui em cima é do Fábio Cordeiro. Fábio Cordeiro, ele diz o seguinte, Bom dia, eu pedi as contas em 2016, tenho direito ao FGTS? É um vídeo que nós gravamos aqui sobre a distribuição dos lucros do FGTS. Apesar da pergunta dele ser nesse vídeo, nós vamos responder. Vamos lá, Fábio. Ô, Fábio, quem tem direito a sacar, no seu caso aqui, você pediu demissão, ok? Para você sacar, você teria que ser demitido sem justa causa, e aí tem outros critérios, tá? O que nós vemos falando antes foi da liberação das contas inativas, e das outras possibilidades que você pode sacar, né? Tem outras regras para você sacar. Neste teu caso aqui, não, tá? Se você pediu demissão, você, infelizmente, não pode sacar, tudo bem? Depois eu vou responder de forma escrita a sua pergunta, eu vou deixar um link para você acessar mais informação, ok? Vamos para a próxima pergunta. Augusto Print, sou aposentado, tenho 56 anos, tempo de serviço, o valor de 1.270, tenho como melhorar este valor? Obrigado. Vamos responder ao Augusto. Augusto, vamos lá. No seu caso, seria viável, ou recomendável, pelo menos, uma revisão. Se você considera que foi prejudicado de alguma forma, eu oriento a você procurar um profissional aí próximo a você e de confiança, né? E tente pleitear a revisão junto ao INSS, tendo em vista que você, pelo que eu entendi, se considera prejudicado de alguma forma, tá? Existem outras possibilidades, a desaposentação, mas isso é um pouco perigoso. Eu, particularmente, não recomendo, tudo bem? A ANAPR, a ANAPR, ela diz o seguinte, se a empresa não me informar, ou seja, se a empresa não constar ela lá na RAIS, ela pergunta se perdeu o benefício. Ô, Ana, neste caso, se você não consta lá, tem duas formas. Primeiro, é obrigar a própria empresa a que faça isso. E depois, você pode ingressar aí com a justificação administrativa perante ao INSS, ok? Para que você conste, se você trabalhou na empresa, a empresa tem por obrigação fazer essa comunicação ao governo. Existem outras formas de você fazer isso, inclusive, imputando responsabilidades à empresa em face do governo, tá? Porque a empresa, ela é obrigada a fazer essa comunicação até a título de impostos e contribuições para o governo. Então, ela é obrigada. Primeiro, você conversa com essa empresa aí, fala com ela que ela tem obrigação legal de fazer isso. Tem que constar, todos os funcionários que ingressam na empresa, tem que constar por meio da RAIS. Se não fizer isso, ela incorre em irresponsabilidades, tudo bem? Então, você tenta isso daí. Se não, tem outras formas, outras manobras jurídicas de fazer isso. Recomendo que você procure um profissional habilitado para te auxiliar nesse sentido. Lembrando que eu não sei de onde as pessoas falam, então, é viável que você procure o profissional da sua região, da sua cidade, do seu estado, enfim, mais próximo de você e que você tenha confiança por este profissional, ok? Vamos para o próximo aqui, a Maria Valquíria Flores Carvalho. Ela diz o seguinte, boa noite, sou funcionária pública municipal, técnica de enfermais. Nosso regime de aposentadoria é o FACEN. Minha pergunta é a seguinte, posso me aposentar com 25 anos de contribuição independente da minha idade com valor integral? Olha a pergunta da Ana, pessoal, muito importante aqui. Ô Ana, é o seguinte, existe um projeto de lei, eu preciso dar uma olhada nesse projeto de lei, só para ir por etapas, tá? Existe um projeto de lei, considerando os profissionais da área de enfermais, né, atividade de risco, até pela atividade que vocês desenvolvem aí, contato com material biológico, enfim. Existe um projeto de lei. O que acontece já, atualmente, mesmo antes desse projeto de lei, é que já tem concedido o poder judiciário, a justiça já concede, tem vários casos, tá? Depois, se você quiser, eu posso te indicar, mas é recomendado que você procure mais uma vez o profissional da tua confiança para fazer isso. O advogado, certamente, já tem esse conhecimento, ok? Se tiver dúvida, depois me chama nos meus meios de contato, na capa do canal, tem o meu telefone, e-mail, enfim. Mas as decisões judiciais já é nesse sentido, já são nesse sentido, de que você tem, sim, esse direito, tá? O poder judiciário, ele entende que os profissionais da área de enfermais e de outras atividades correlatas também, têm esse direito, sim, de se aposentar aí com os 25 anos de contribuição, tudo bem? Então, é o que a gente chama aí de aposentadoria especial, ok? Espero ter respondido a sua pergunta, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, continue nos prestigiando com a audiência de vocês. A próxima pergunta aqui é do José Santos, ele faz aqui o seu desabafo político, não tem problema, o importante é interagir, tudo bem, José? Infração mentirosa, ele coloca aqui, enfim, tem o direito de se manifestar, nosso canal é extremamente democrático, um forte abraço para o José Santos. A outra pergunta aqui é da Edna, a Edna pediu demissão, tinha 5 anos e meio de empresa em junho de 2018, tem o direito a sacar o saldo inativo? Edna, as regras do saldo das contas inativas, eu creio que você esteja se referindo ao FGTS das contas inativas, até pelo vídeo que você comentou aqui embaixo, ele tem todo o regramento próprio, essa liberação das contas inativas, foi aquela lá de 2017, você pode continuar sacando as contas inativas até dezembro de 2018, mas aí você tem que ter uma justificativa, por que você não sacou na época certa, tudo bem? Então, eu espero estar respondendo a sua pergunta, essas contas inativas o governo liberou em 2017, teve as datas, eu escrevi sobre isso, gravei vídeo sobre isso, dê uma olhada no nosso canal, que está bem explicado nos nossos vídeos, todos os regramentos aí, os regramentos, desculpe, para você fazer o saque das contas inativas do FGTS, tá? Tem link para o blog te explicando, deixei vários links aí, está bem explicado mesmo. Quem não pôde sacar nas datas próprias, o governo estendeu para pessoas que se encontrava encarcerada, impossibilitada por doença, enfim, mas já passou a data, tudo bem? Se for das contas inativas, já passou as datas, aquelas do saldo inativo, já passou. Embaixo, ela repete a pergunta, me responde, por favor, estou respondendo, Edna, muito obrigado pela sua audiência, por interagir conosco, curte os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para mim. Eu faço o maior esforço para gravar para vocês, a única retribuição que eu tenho é vocês se inscrevendo e curtindo os nossos vídeos, tudo bem? Vamos para a próxima pergunta aqui, que é da Mônica Gonçalves. A Mônica, ela faz uma pergunta, foi de um vídeo que eu gravei falando sobre o novo FIES. Eu já respondi a Mônica aqui embaixo, mas vou reforçar agora, que foi um vídeo recentemente que nós gravamos explicando as novas regras do FIES. O que a Mônica perguntou é se ela poderia ter a certificação do segundo grau por meio do programa do Enem. Anteriormente, o que acontecia? Você prestava o Enem, tanto para obter a aprovação em vestibulares ou pleitear vagas nas faculdades, mas até 2016 você também, além dessas possibilidades, o Enem disponibilizava outra possibilidade, que era você fazer o Enem e concluir os seus estudos. Para aquelas pessoas que não concluíram os estudos no tempo regular, no tempo hábil, então você poderia prestar o Enem e se você fosse aprovado, você concluiria os seus estudos, você receberia o certificado de conclusão do segundo grau. Agora mudou, não pode mais, o Enem não aceita mais essa modalidade, mas em contrapartida, você pode fazer um exame equivalente. Antigamente tinha em todos os estados da federação, cada um tinha o seu, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tinha um. Agora o governo federal, através do INEP, o próprio INEP fez o exame nacional, inclusive quem mora fora do país pode prestar esse exame, que é o ENSEJA. O ENSEJA você se inscreve, abre inscrições como o Enem, anualmente, e você pode se inscrever jovens e adultos, que vai ser certificado a sua competência, ou seja, você vai concluir os estudos. Pessoal, é muito importante isso, tá? Se você não tem a conclusão dos estudos, fique atento a este exame, porque é interessante você ter a conclusão dos seus estudos. É muito importante isso, independentemente da sua idade, faça isso, um pedido meu, um apelo meu, isso é de extrema importância. A gente, nós, só vamos mudar o nosso país quando tivermos uma população educada e qualificada, ok? Forte abraço para vocês. A Rosa Maria Manamoreno, ela faz uma pergunta importante aqui, é sobre a situação do SACS lá do abono, eu creio que ela esteja se referindo, que eu coloquei aqui no vídeo que ela comentou embaixo. Ela diz o seguinte, Olá, mentira, uma dúvida, e quem trabalhou antes como em 85 em empresas e depois em 87 como funcionária pública, como faz? Ela está se referindo aqui, pessoal, ao PIS e ao PASEP. Vamos lá, Rosa, você faz o seguinte, é simples, a sua situação é muito simples, tá? Você vai tirar, fazer uma consulta do seu saldo no PIS, na Caixa Econômica Federal. O saldo que tiver no PIS, você tem direito de sacar, tá? Lembrando que está em vigor ainda isso aí, você pode sacar, está suspenso agora, mas vai retornar no próximo mês. Então, você tem direito aos dois, não tem problema, porque você se enquadra exatamente nas regras que foram publicadas, tá? Então, você tem direito ao PIS e ao PASEP, não tem nenhum problema, ok? Basta você consultar junto à Caixa Econômica o PIS e no Banco do Brasil o PASEP. Se você trabalhou nesse período que você está se referindo aqui, você tem direito de sacar os dois, tudo bem? E aí, nós vamos para a outra pergunta, é a Luciane Lima. Luciane Lima, ela faz o seguinte, demora muito para falar, você é baiano? Aff, que nervo! Ô Luciane, é que não é só você, tem mais gente que precisa das informações, entendeu? Eu compreendo, às vezes, o problema da Luciane aqui. É que a pessoa, ela quer ver o vídeo, mas quer já ir direto para a dúvida dela, quer ir direto para o interesse dela. Devido à quantidade de informação que nós temos hoje, né? Então, a gente quer ir direto e pensa só na gente, esquece das outras pessoas. Quando eu gravo um vídeo, é para milhares de pessoas, então eu tenho que tirar dúvidas de todo mundo. Eu tenho que falar o fato do início, tem que ter a introdução, meio e fim. Eu não posso, ah, eu quero saber só do PASEP, a minha informação é do PASEP, é só do PIS. Eu quero saber só se eu tenho direito ou não. Não é assim, infelizmente, né? Senão eu teria que ser contratado por cada um para responder a pergunta individual. Eu tenho que fazer as perguntas de forma coletiva. As dúvidas, perdão, as dúvidas de forma coletiva têm que ser respondidas. Então, eu gravo o vídeo para todos e não para uma única pessoa. E aí, nós entendemos a compreensão aqui da Luciane, Luciane Lima. E ela pergunta aqui se eu sou baiano. Eu não sei se ela quer dizer que os baianos são devagar, devagar, né? São lentos. Mas, enfim, nosso respeito ao povo baiano aqui e a compreensão. Peço a vocês que compreendam o que a Luciane tentou falar aqui. Eu tenho certeza de que ela não foi, de forma alguma, preconceituosa com nenhum irmão da nossa federação. Tudo bem? Vamos para o próximo vídeo. A próxima dúvida é do Beto Castelo. Acho que é isso. O Beto Castelo, ele diz o seguinte. Amigo Walter, por favor, me tira uma dúvida. Tenho 6.200 reais em cotas do PIS do tempo de carteira de 1977 até 1988. Já vi o saldo no site da Caixa Econômica. Minha pergunta é, tenho conta poupança na Caixa Econômica Federal. O dinheiro, pelo que entendi, cairá automaticamente nessa conta. Vamos parar aqui. Ô Beto, essa pergunta sua é interessante porque temos um monte de perguntas nesse sentido. No vídeo eu explico que o dinheiro vai cair automaticamente. Essa informação, ela é oficial, está no site da Caixa, está no diário oficial. Aliás, tudo que nós gravamos aqui no canal são informações oficiais. O que está acontecendo, Beto, é que eu recebo, ao mesmo tempo que eu gravo vídeo, eu recebo o feedback de vocês. Vocês vão me dando o retorno do que está dando certo e o que não está dando certo. Então, a informação oficial é que vai cair automaticamente. Mas eu tenho tido notícias de que o pessoal, ao buscar essas informações na Caixa Econômica, estão sendo informados de que não cairá automaticamente. Esta é a informação do feedback de vocês. A informação oficial é que vai cair automático, está no diário oficial. O que eu recomendo? Eu recomendo que você vá na Caixa Econômica e faça a solicitação para cair na sua conta. Uma vez na sua conta poupança, aí sim, aí você pode deixar o dinheiro e usufruir dos rendimentos, dos lucros, tudo bem? Mas faça, só por precaução, por segurança, faça a solicitação. Vá pessoalmente na Caixa Econômica, faça a solicitação para que seja transferido da cota do PIS para a sua conta poupança, tudo bem? Que aí você vai poder dispor esse dinheiro a hora que você quiser. Se você deixar lá na cota do PIS, você vai receber só aqueles rendimentos anuais que o governo libera, tudo bem? E aí você tendo na sua conta, você pode dispor da maneira que quiser, como eu explico no vídeo. Dá uma olhadinha no vídeo. Aliás, eu vou fazer uma crítica aqui ao Beto pela pergunta dele. Percebe claramente que ele não assistiu o vídeo completamente. Se assistiu, ele não compreendeu, tá pessoal? Então, eu oriento a vocês que antes de fazer a pergunta, assista o vídeo do começo ao fim. E em determinados casos, que faça uma busca no canal para ver se tem um vídeo que responde a sua pergunta. Porque aí você vai economizar tempo, não vai ficar perdendo tempo esperando eu te responder e fazendo pergunta. Às vezes a sua dúvida está no próprio vídeo que você está assistindo. Então, basta você assistir o vídeo do começo ao fim. Meus vídeos são curtíssimos, dá para assistir, tudo bem? Vamos lá, o Marcelo Silva, o Marcelo Silva diz o seguinte, tem alguma coisa errada. Pois fui demitido sem justa causa, veja que ele coloca aí sem justa causa no mês passado, mês 6 de 2018. Ele foi até a Caixa, mas não conseguiu sacar. Eu vejo que tem saldo na conta, mas só depois de 3 anos sem registro na carteira que a Caixa libera. Tem alguma coisa errada mesmo, viu Marcelo? Tem que pegar essas informações direito. Se você foi demitido sem justa causa, o FGTS você tem direito a sacar, tudo bem? Se for o caso, procure alguém para te auxiliar nesse sentido, porque tem direito sim. É regra, é lei, está inclusive no próprio site da Caixa Econômica Federal e mesmo que não estivesse lá, é lei. Você pode sacar sim, verifica melhor essas informações, às vezes a pessoa que te atende tem tanta má vontade que não te passa a informação correta. Mas verifica isso porque tem direito sim. Se você foi demitido sem justa causa, você tem direito a sacar o FGTS, ok? Vamos lá, o Edu, Edu RJ, quem tem em conta a poupança vai cair diretamente na conta ou no cartão cidadão. Então, respondemos lá em cima, lá no Beto, está vendo a pergunta do Edu? Ô Edu, eu creio que você já tenha assistido o que eu te falei lá em cima. A mesma forma lá do Beto, recomendo que você compareça na Caixa Econômica. No início do vídeo nós falamos sobre isso respondendo a pergunta de um colega teu, ok? É para cair automático, está na lei, está nas informações, está no Diário Oficial. Mas eu estou recomendando o pessoal ir solicitar a transferência porque, pelo feedback de vocês, tem tido problema de que as informações dos atendentes da Caixa Econômica não estão sendo igual a que foi publicada. Está falando que é obrigado comparecer para fazer a solicitação. Então, compareça, peça a transferência para a sua conta, das cotas para a sua conta, ok? Respondido, vamos para a próxima pergunta. Olha a pergunta aqui do Davi, acho que é o Davi, está tudo junto. Davi Barbosa aqui. Sou aposentado por invalidez, posso renovar minha habilitação? Ô Davi, grava o vídeo hoje, dia 8 do 7, nós soltamos um vídeo anterior a este no canal. Anterior a este, falando exatamente sobre a renovação da habilitação. Pode sim, você pode renovar, por quê? A perícia que você é submetido lá no INSS é diferente da perícia ou exame que você é submetido ao DETRAN. Nós gravamos esse vídeo que você assistiu, tá? Falando essas informações. Tem decisão judicial, lá no vídeo eu cito uma decisão judicial. O vídeo eu publiquei hoje, dia 8 do 7, falando exatamente, Davi, da sua dúvida. Assiste o vídeo, é interessante. No link do vídeo eu coloco, na descrição do vídeo eu coloco o link da decisão lá no meu blog. Inteira uma decisão do TRF4 falando sobre isso. Tem outras decisões nesse sentido. Na própria decisão que eu falei para vocês judicial, de que pode sim fazer a renovação, o INSS não pode suspender nem a aposentadoria por invalidez, nem cortar o auxílio doença de pessoas que renovaram a sua habilitação. Assiste o vídeo do começo ao fim, indica aquele vídeo, porque a sua pergunta é a mesma do monte de gente aqui no canal. Inclusive, nesse vídeo aqui que você assistiu, nesse vídeo aqui que você assistiu, tem muitas perguntas. Basta você dar uma olhada nas perguntas, nos comentários, que você vai ver que a mesma pergunta sua é a dúvida do monte de gente. Então, recomenda o vídeo que eu gravei hoje e soltei, porque responde a sua pergunta e responde mais um monte, ok? Um forte abraço para você! O Mário Celso, ele faz o seguinte, o senhor poderia nos informar porque o INSS está deferindo, ou seja, concedendo, reconhecendo as doenças e encerrando o benefício na data de perícia? Te agradeço. O Mário, está errado, né? Se ele está deferindo, se ele reconhece as doenças e encerra o benefício, tem alguma coisa errada. Foi isso que eu entendi da sua pergunta. Se ele fez isso daí, Mário, lembrando sempre, que o INSS, quando a gente tem o indeferimento, nós estamos na instância, na esfera administrativa. Então, no caso do indeferimento, do encerramento do seu benefício, e mesmo havendo reconhecimento da doença, eu aconselho você ingressar na via judicial. Se você tiver dúvida sobre isso, me chama depois. Na capa do meu canal tem os meus contatos, telefone, e-mail, me chama porque, nesse caso, compensa ingressar na via judicial, na Justiça Federal. Eu te auxilio nesse sentido, independentemente de onde você esteja. Até você mesmo, não precisa de advogado para ingressar, pessoal, na esfera federal, na Justiça Federal, para pretear benefício do INSS, tudo bem? E nem no próprio INSS. Evidentemente que o profissional é a pessoa mais adequada para te auxiliar nesse sentido. Mas se precisar de orientação, eu presto essa informação para você, não tem nenhum problema. Me chama aí para os nossos meios de contato, que eu vou te orientar. E aqui, Andréia Ribeiro, ela faz uma pergunta. Ela trabalhou em 87, 88, 89 e nunca recebeu o salário. Ela recebe só o jurinho, segundo ela aqui. Ô, Andréia, o jurinho que ela recebe, pessoal, é o abono, tá? Ela recebe o abono. Todo ano você recebe o abono, que é, de fato, o juro que esse dinheiro rende lá para quem tem contas na cota do PIS e do PASEP. Agora, Andréia, é a oportunidade para você sacar e aplicar. Lembrando que se você sacar todo o dinheiro, você não vai ter mais o abono lá, tá ok? Você vai sacar todo. Mas se você tem saldo lá, recomendo que saque. O salário que ela menciona aqui, pessoal, tanto o funcionário público, quanto o empregado da iniciativa privada, eles recebem, as pessoas que recebem até dois salários mínimos, que é um valor relativamente pequeno, você tem direito a um salário mínimo por ano, que é o abono também, né? Então, você recebe esse abono para você que se enquadra nessas regras, mesmo você sendo funcionário público, porque tem muita prefeitura que te paga menos que dois salários mínimos. Então, você também tem direito. Eu acho que é isso, se é que eu entendi. Tá bom, Andréia? Se não for isso, faça a pergunta novamente. Aqui nós temos o Roberto. O Roberto faz a sua manifestação política. Não tem problema, tá, Roberto? Pode se manifestar. O canal é extremamente democrático. Faça a sua manifestação. Solicito que você nos prestigie compartilhando, curtindo os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal. Ele faz a manifestação política dele aqui. Não tem nenhum problema. Desde que seja de forma respeitosa, até com as pessoas que assistem o nosso canal. Muitas pessoas idosas, muita gente séria, pessoas evangélicas. Então, peço só que você modele nas palavras, mas não tem nenhum problema em se manifestar em nosso canal. A Débora Botelho, Débora Botelho fala que trabalhou somente em 88. Tem direito? Tem que ver a data que você saiu em 88, tá? Tenho que ver a data, porque eu não estou com o calendário aqui aberto, mas, salvo engano, é até o mês 10 ou mês 4 de 88. Mas se você trabalhou de carteira assinada ou foi funcionária pública em 88, Débora, você teve a inscrição no PIS ou no PASEP. E se teve a inscrição, deve ter alguma coisa lá, tudo bem? Então, tem sim a receber. E aí, para encerrar, eu vou encerrar aqui esse vídeo que é de perguntas e respostas. O Carlos faz uma pergunta aqui. A Lei nº 13.547 da Direito ao Aposentado por Invalidez. É uma manifestação aqui do Carlos, né? Ô, Carlos, obrigado pela sua interação conosco. Um forte abraço para você também, tá? Eu acho que foi isso que eu entendi aqui. Ele fala dos deputados federais. Voltaram a lei. Deixa eu ver direito, para eu não cometer nenhuma injustiça com ele. Os deputados federais e assinadores voltaram a lei. Um forte abraço. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Eu não sei se ele faz a pergunta sobre a aposentadoria por invalidez, mas, de qualquer forma, Carlos, obrigado pela sua interação conosco, por nos prestigiar assistindo ao nosso vídeo. Um forte abraço para você, tudo bem? Pessoal, este era o vídeo de hoje. Como vocês viram, são muitas as perguntas. Eu não dou conta de responder todas, mas, na medida do possível, eu vou respondendo sempre que sobrar um tempinho, tá? Estou aproveitando para responder para vocês no domingo, dados os nossos compromissos durante a semana. Mas eu responderei a todos, certamente. Faça a sua pergunta. Fique atento aos nossos vídeos, que eu responderei sem nenhuma dúvida as perguntas de vocês. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso vídeo e clicar aqui. Está vendo esse sinalzinho aqui? Deixa eu aproveitar e clicar no da Edna. Está vendo? Clica no gostei. Este joinha é o gostei. Clica nele para dar uma força nos nossos vídeos. Toda vez que você vê esse sinal aqui embaixo dos nossos vídeos, você clica nele que é para dar o joinha e reforçar os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.